Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida.